A Festa do Sapito Sapito e sua turma, prontos pra agitar No embalo da música, todos vão sorrir A Festa do Sapito, é hora de curtir A Festa do Sapito, vamos celebrar A Festa do Sapito, ninguém vai parar Não é boa iluminada, vai começar A Festa do Sapito, vem pra dançar Com amigos ao redor, todos a pular O ritmo contagia, é só se soltar A Festa do Sapito, vamos celebrar A Festa do Sapito, ninguém vai parar Com luzes coloridas, o show vai brilhar Sapito e sua turma, prontos pra agitar No embalo da música, todos vão sorrir A Festa do Sapito, é hora de curtir A Festa do Sapito, vamos celebrar A Festa do Sapito, ninguém vai parar A Festa do Sapito, vamos celebrar A Festa do Sapito, vamos celebrar A Festa do Sapito, ninguém vai parar A Festa do Sapito, vem pra dançar Com amigos ao redor, todos a pular O ritmo contagia, é só se soltar A Festa do Sapito, vamos celebrar A Festa do Sapito, ninguém vai parar Com luzes coloridas, o show vai brilhar Sapito e sua turma, prontos pra agitar No embalo da música, todos vão sorrir A Festa do Sapito, é hora de curtir A Festa do Sapito, vamos celebrar A Festa do Sapito, ninguém vai parar A Festa do Sapito, vem pra dançar A Festa do Sapito, vem pra dançar Com amigos ao redor, todos a pular O ritmo contagia, é só se soltar A Festa do Sapito, vamos celebrar A Festa do Sapito, ninguém vai parar Com luzes coloridas, o show vai brilhar Sapito e sua turma, prontos pra agitar No embalo da música, todos vão sorrir A Festa do Sapito, é hora de curtir A Festa do Sapito, vamos celebrar A Festa do Sapito, ninguém vai parar A Festa do Sapito, vamos celebrar A Festa do Sapito, vamos celebrar A Festa do Sapito, ninguém vai parar Deixe seu like, comente, compartilhe Inscreva no canal Pais, Filhos e Contos Visite nosso multiportal e conheça nossos materiais Para toda a família e muitas histórias infantis Clique no link da descrição do vídeo